Bom dia, guys. Fernando Crosar aqui. Hoje eu tive uma entrada mais ou menos... Eu deveria ter entrado bem mais aqui embaixo, mas eu estava operando em cinco minutos e praticamente não deu para mim entrar. Eu esperei esse puxão de baixo aqui. Quando teve esse puxão de baixo aqui, aí a minha entrada foi aqui. Eu peguei essa entrada e saí aqui em cima. Praticamente, e não, rápido, uma operação rápida e menos de 10 minutos. E praticamente por hoje é tudo. É uma companhia ótima, que tem crescido bastante e tem possibilidade de crescer muito. Ela produz artificial carne e agora ela tem vários contratos em vários lugares. Eu acho que aí no Brasil também estão começando também. Então, é uma companhia que tem possibilidade de crescer, mas vem caindo bastante por um motivo ou outro. Ela tem caído nos últimos meses, mas é uma companhia que tem possibilidade de crescer. Ela está aqui, e não, numa posição até interessante, mas está, e não, porque às vezes ela pode, igual ela está aqui, ela está fora do bolo de benda, foi ótimo, as pessoas conseguiam pegar aqui embaixo, e não, eu praticamente não peguei, porque eu fiquei um pouco com medo de comprar aqui. Eu esperei um puxão de baixo para depois comprar, mas a gente vê que ainda está fora do bolo de benda, e não, ela tem a possibilidade. E hoje ela declarou ganhos, então, quer dizer, ela tem a possibilidade de subir e de crescer. Eu estou esperando para ver a possibilidade, se ela vai continuar subindo, e no caso, se ela for continuar subindo, eu pretendo entrar novamente para um swing trade. Mas, por hoje, foi tudo. Só fiz só essa compra e tudo. Eu estava olhando esta companhia aqui, que é uma companhia para cachorro, comida para cachorro, eu estava olhando o Bill, que subiu bastante, teve esse pulo aqui, subiu bastante, mas depois ela começou a cair, ela não conseguiu, e não, continuar subindo, porque já tinha subido bastante, ela subiu muito no pre-market. Eu estava olhando a Doku, a Farm, essa companhia toda eu tinha algumas posições, mas não foi tringida a minha posição, então, praticamente, eu saí. Essa companhia aqui, eu estava esperando que ela continuasse subindo, ela caiu, e eu peguei, nem tive a possibilidade de vender, deixei passar. Uma outra companhia também que eu estava olhando era Lyft, ela tem vindo caindo bastante, mas está chegando aqui a uma posição, por ser uma companhia que eles, e não, estava querendo transformar ela como se fosse uma companhia de verdade, porque as pessoas que trabalham para ela são como umas pessoas que trabalham, mas ela não paga nenhuma responsabilidade, ou seja, é CNN por pessoal, então, o pessoal está reclamando bastante, e o governo parece que agora vai dar uma mexida nisso aí. Uma companhia que teve bastante alta aqui foi a Azul, que geralmente é uma companhia brasileira, se a gente olhar aqui algumas companhias do Brasil, vamos dar uma olhada aqui, teve umas companhias que teve um movimento até bom, no começo, igual essa companhia aqui, ela deu um movimento, depois caiu a Vale também, teve um movimento, mas está fora do bolo de vento, provável que vai cair. A Embraer continuando forte, em alguma forma, e tem várias outras companhias que mostraram, eu estou querendo comprar uma posição na Petrobras, mas estou esperando ela subir aqui em cima do Move Average, se ela começar aqui a 23 e pouco, eu quero ver se eu compro ela, para ver se eu chego aqui a 28, ou pelo menos aqui, fecha essa gap aqui, praticamente eu vou colocar uma posição aqui, esperando que a partir da manhã, a partir de segunda-feira, ela quebra e continua subindo, mas se acontecer que ela cair, não vai pegar a minha posição, então eu não vou ter nenhum problema. Lembrando que tem apenas seis dias, para ela reportar ganho, certo? Se ela reportar ganho aqui em seis dias, então tem que ficar de olho nisso aí, geralmente você não quer entrar no Swing Trade, se está chegando o report, você tem que esperar o report dela, provável vai ser positivo, mas a gente nem sabe, muitas vezes é positivo e ela continua caindo, certo? Então tem que esperar, para o Swing Trade, é bom esperar, passar o report e ver, então se ela tiver um bom report, ela vai continuar subindo, é onde a gente quer participar. Então está bom, gente, tudo de bom, espero que vocês também tiveram um ótimo dia, e se não, a gente está aqui para ajudar vocês, é só, e não conectar, a gente está aí para ajudar vocês, então está bom. E aí E aí E aí